E aí pessoal, mais um dia, mais um dia onde as coisas não evoluíram. Na verdade é preciso chegar ao ponto crucial do momento do futebol. Chegou a hora de tocar nos jogadores, nos salários dos jogadores. E é sobre isso que nós vamos falar neste conteúdo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Deixa eu chegar um pouco pra cá pra mostrar os dois filhos. Tá aqui o Filipe, tá aqui o Gui. E eu tô ali, estádio olímpico, monumental ao fundo, bons tempos. O que nós podemos falar sobre esse ponto, né? E por que eu venho chamar aqui a reflexão. Inclusive depois eu vou falar sobre um episódio que tem relação com o capitão do Grêmio, capitão Michael. Mas por quê? Porque se passou mais um dia, os treinamentos continuaram, Grêmio Internacional voltaram a treinar daquela forma que nós conhecemos. Mas hoje, especialmente, venceu também o mês de maio, né? Nós estamos no dia passados do dia 10 de maio e nós pudemos dizer o seguinte. A inadimplência começou a aumentar. E aí vem a grande questão. Um clube de futebol investe pesado nos jogadores. Quando há o faturamento, grande parte, 90% disso, se reverte para os próprios jogadores. A estrutura é importante, a gente sabe, mas se reverte para os próprios jogadores. É isso que se faz. E quando a receita não vem, os clubes começam a fatiar as situações, a montar as situações pra tentar contornar. E pra quê? Pra continuar o grande investimento nos jogadores. E o que a gente pode dizer nesse momento é que, finalmente, chegou a hora de discutir o salário dos jogadores. Por quê? Porque não tá se enxergando a luz no fim do túnel. O Campeonato Gaúcho dificilmente vai começar. Essa é a questão. A gente sabe que tem toda uma vontade política de alguns segmentos, de algumas situações do futebol, mas tem também os que jogam contra. E o que nós estamos vendo nesse momento é que tá vencendo a dificuldade de se voltar a jogar. Isso é que tá vencendo nesse momento. Então o que a gente precisa projetar desde já, e me parece que essa é a grande questão do momento. O Grêmio não vai conseguir sair dessa crise sem baixar os salários. E aí a gente faz e começa o questionamento fundamental que me parece nessa conversa. Os jogadores vão aceitar ou não? Assim como todos os jogadores, todos os segmentos, desculpa, da sociedade enxergaram a necessidade de mexer nas suas próprias situações, o futebol, de fato, precisa também enxergar isso. Não tem saída sem mexer nos salários dos atletas. Ponto. O Grêmio tem 12 milhões e meio pra administrar todos os meses. Pegou três meses desses e jogou pra o ano que vem, enfim, jogou pra frente. Não adiantou. Porque se viu que a situação é maior do que essa. A situação é mais pesada do que essa. E aí a gente claramente começa a fazer a reflexão que todos já deveriam ter feito. Não existe dar seguimento a esse modelo. Como que vamos fazer? O Grêmio deve montar a partir de agora uma força-tarefa pra discutir com as lideranças do grupo uma forma de diminuir os salários. Quem vai aceitar? Quem não vai aceitar? Quem vai entender a nova realidade do país? Eu não tô falando da nova realidade dos jogadores. Eu tô falando da nova realidade do país. Quem vai entender? Quem vai ser propositivo nessa situação? Na semana passada eu recebi um, eu falei pra vocês, eu recebi uma ligação do jogador incomodado com a minha opinião. Vão se incomodar mais agora. Vão se incomodar mais. Porque agora chegou a hora da sobrevivência da instituição, da instituição, do Grêmio. Porque não tem mais espaço pra pagar 12 milhões e meio por mês. Acabou isso. A bolha furou. Então, a gente vai começar a entender a partir de agora, e aí eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio, que tá aqui nos vendo, tá pensando o seguinte, eu sou gremista, eu não torço pra um jogador ou outro. Eu já torci pra centenas. Exatamente. E alguns vão deixar o Grêmio. Alguns vão deixar o Grêmio. Outros não vão. Os meninos, talvez, sejam a grande maioria nesse momento. A gente sabe que todos têm direito, ninguém tá querendo tirar o direito de ninguém aqui. O que a gente tá fazendo aqui é chamando pra uma nova tendência. O Grêmio vai fazer essa força-tarefa e vai procurar diminuir os salários. Porque precisa. Porque precisa. O Grêmio não tá desonrando nenhum contrato. O Grêmio tá se adaptando a uma nova realidade. E isso a gente vai ver a partir de agora como vai ser. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Tem o assunto do Michael também? Mas isso eu deixo pra outra hora. Porque tem a ver com as questões trabalhistas também. O Michael ganhou uma ação. Vamos falar agora. O Michael ganhou uma ação lá pela justiça do trabalho de São Paulo. Porque trabalhava nos domingos e nas quartas da noite quando jogava no São Paulo. Algum jogador não trabalha no domingo, não trabalha quarta noite? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Tem coisas que o bom senso deveria valer, Michael. Um abraço pra você.